Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocó A malota era um saco e o cadeado era um nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Quando eu vim do sertão, seu moço do meu vodocó A malota era um saco e o cadeado era um nó Só trazia coragem a cara, viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe o triângulo no matulão Trouxe o gongue no matulão Trouxe a zapumba dentro do matulão Jante, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jante, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Música Trouxe o gongue no matulão Trouxe a zapumba dentro do matulão Jante, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jante, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Jante, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Só deixo meu cariri No último pau de arara Jante, maracatu e baião